Pessoal, ontem a Vanielle da Castanha passou mal e foi levada a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui da minha cidade onde ficou ali por longas horas sendo acompanhada, assistida, foi realizada medicação e exames e esses exames nos trouxeram um diagnóstico um tanto quanto preocupante, mas a gente vai conseguir contornar essa situação eu estou gravando esse vídeo para tranquilizar também a sua família que está distante todo mundo sabe que eu assumi a responsabilidade da vinda dela aqui para a nossa cidade para que possamos cumprir aí os devidos objetivos que nós traçamos para a vida dela a história da Vanielle apareceu no canal há pouco tempo mas a reviravolta, os resultados positivos e os frutos que ela vai colher daqui por diante eles são imensuráveis, eles são grandiosos e tudo isso graças a vocês que acompanham o nosso trabalho por isso nesse momento eu quero te agradecer estamos agora noticiando que embora ela tenha sido levada ao hospital e o diagnóstico nos apontou algo que precisa imediatamente ser combatido, tratado e corrigido quero dizer a vocês que ela está bem está aqui do meu lado e nós vamos tranquilizar as pessoas que nos acompanham e informar sobre outras coisas que estão acontecendo na vida dela e é super importante que nós compartilhemos com você o sucesso dessa campanha, o sucesso desse caso, o desenrolar dessa história está diretamente ligado a cada um que acompanha o nosso trabalho por isso sempre externar a minha gratidão a você que nos acompanha por isso sempre reconhecer a importância de cada seguidor que acompanha o nosso trabalho eu, Eliseu Silva TV, estou extremamente feliz com o resultado desse caso com o final feliz que essa história está tomando ou talvez não seja ainda o final da história talvez existem muitas coisas ainda que nós vamos realizar juntos e eu estou aqui com a Vaniele da Castanha do meu lado bem-vindo ao Jornal Nacional tudo bem? tudo bem oi gente, um beijo a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite boa madrugada né, que o pessoal também aceita os vídeos de madrugada que eu estou sabendo tem comentário lá, duas da manhã, três da manhã eu falei, não, o povo não dorme não mas aí depois eu fico pensando cidades grandes como São Paulo, por exemplo o pessoal acorda muito cedo né, para pegar os transportes para ir ao trabalho então eu conheço pessoas que acordam três, quatro da manhã tem gente que trabalha à noite né é, é isso também, bem lembrado então Vaniele, antes de falar sobre o susto né que você nos deu ontem vamos falar sobre a sua vinda até a nossa cidade as coisas maravilhosas que estão acontecendo e também as expectativas e os trabalhos que a gente está realizando aqui nos bastidores embora eu não possa ainda noticiar tudo o que eu gostaria o nosso trabalho ele vai muito além do que isso que você assiste então quando a família está sendo gravada existe um acompanhamento nos bastidores ali no off para que algumas coisas se concretizem e a gente possa trazer aqui para vocês quando tudo estiver pronto definitivamente tá certo? sim olha, é... todo mundo acompanhou a tua história a pergunta que eu quero te fazer nesse momento saudade de vender castanha? gente, eu confesso um pouco que eu sinto porque a gente está acostumado naquele ramo né de trabalho e tudo então mudar a história assim de uma hora para outra assim é um pouco impactante né mas eu estou feliz por uma parte totalmente, praticamente feliz né porque até hoje de manhã eu me lembrei né assim, uma hora dessa eu estava em cima da lombada e eu já tinha sido bem xingada não está no meio da rua parada aí mas... é... também sinto um pouco de saudade das outras pessoas né que me tratavam com carinho pessoas que às vezes paravam lá para ajudar também né então eu quero mandar um beijo para essas pessoas também né e... estou feliz né por uma parte eu estou muito feliz né saudades do pessoal da família também demais a sua tia que é a... Eloide quero mandar um abraço especial para ela e a sua prima que é a Joely a Joely acabou adoecendo né acabou adoecendo ela também vende castanha e aí o pessoal está em contato aqui com a Vaniele e essa questão de quando a pessoa adoece é muito complicado para tudo a gente fez uma uma remessa né de ajuda lá para família também para que pudesse auxiliar em alguma coisa medicamentos né exame algo que precise então a família da Vaniele Joely é uma família que gosta muito dela completamente me abalou um pouco né saber que ela estava doente eu queria falar uma coisa também que gente assim como vocês tenham carinho por mim eu peço para vocês terem carinho também pela minha tia Luiz que me ajudou muito e a Joely a Joely é uma pessoa incrível eu vou emocionar aqui um pouco mas eu peço desculpa tá bom um dia que quebrou minha sandália gente que eu fui trabalhar na lombada com uma sandália que acharam no garapé e me deram eu eu no dia que a gente foi trabalhar na fábrica uns dias antes de eu ir para a lombada eu fui trabalhar numa fábrica de açaí sim a gente foi lavar uns baldes lá e chegando lá eu antes de chegar lá quebrou a sandália no meio do caminho descolou minha sandália eu disse meu Deus eu vou voltar daqui eu não vou não tem que fazer eu chegar lá descalço e ela disse para mim não tu vai sim eu disse eu não vou ela disse nós já estamos aqui no meio do caminho eu disse não eu vou desistir eu não vou e ela disse estava eu e mais uma menina com a gente e eu disse assim não eu não vou mais ela disse não a gente vai seguir aí chega lá a gente vai chegar todo mundo descalço nós três vamos chegar descalço tu não vai chegar descalço sozinha então isso foi que me comoveu muito né me comoveu demais porque foi uma coisa assim tão maravilhosa uma forma de carinho tão grande que ela fez por mim que nunca ninguém tinha feito aquilo ponto né então ela chegou ali na fábrica realmente ela tirou a sandália quando chegou bem perto de antes de chegar perto da pista assim ela tirou a sandália botou numa bolsa da gente e eu peguei eu botei a minha junto ela disse nós vamos fingir que nós vamos estamos entrando descalço porque a gente quer mas não era porque a gente queria era porque eu tinha quebra da sandália pra mim não passar vergonha só ela preferiu ela tirou a sandália também nossa pra me ajudar então vai ser muito gratificante tudo que vocês estão fazendo por mim vocês não estão fazendo só por mim vocês estão fazendo também por ela porque ela é uma pessoa muito especial não só ela como a tia Louise como a tia Enéas como o Joel toda a pessoa lá são muito gratificante são maravilhosas muito bom quando a gente encontra pessoas que estão né em sintonia conosco isso é muito bom mesmo e antes de vocês serem meus fãs também que eu quero dizer pra vocês eu já era fã de vocês porque vocês dão muito apoio ao canal do Eliseu apoio as pessoas né que vocês tenham ajudado muito é vocês tenham falado palavras tantas palavras que vocês falam às vezes vocês dizem ah eu não posso ajudar mas que Deus te abençoe então essa palavra que você fala não só pra mim vocês já falaram pra várias pessoas então isso tem sido muito gratificante porque isso você dá uma força você dá incentivo então eu agradeço muito por esse carinho que vocês têm por todos do canal né por todas as pessoas que precisam do canal e pelo Eliseu principalmente né que é o nosso anjo né nosso menino de ouro não faço nada gente olha eu quero falar aqui também sobre antes da gente falar sobre as campanhas que foram realizadas em prol da Vaniele vamos falar sobre uma fase muito boa que ela tá vivendo que é a questão do dentista um sonho né quero até mandar um abraço pra doutora Ticiara eu acho assim um atendimento impecável uma estrutura maravilhosa e a gente fica muito feliz né pela forma que a Vaniele foi tratada e a doutora Ticiara ela traçou todo um protocolo ali pra poder devolver o sorriso dessa menina inclusive hoje 14 horas eu acho que é a terceira ou quarta visita sua no dentista já né quarta acho que é a quarta visita hoje é o que que você vai fazer você sabe hoje é a terceira sim o que que você vai fazer eu sei pode falar pode ué é eu vou fazer a limpeza né aham dos dentes eu vou fazer restauração e vários outros procedimentos também que ela falou que eu não entendi muito mas tranquilo mas o pessoal de casa tá entendendo o motivo porque ela ainda permanece aqui porque esse tratamento nós precisamos é cumprir o máximo possível porque se ela retornar pra cidade dela a gente perde todo esse protocolo que foi montado trocar de dentista de clínica é um pouco complicado então a gente tá fazendo o possível pra inclusive o pessoal tá em ritmo acelerado né sempre é marcando datas bem próximas pra que ela seja atendida lá eles deram até um prazo maior né mas devido que o meu recuperamento né tá sendo tá sendo rápido rápido né aí tá tudo sendo mais acelerado né mas eu tô feliz graças a Deus hoje eu consigo rir né e eu tô conseguindo começar a sorrir de novo mais leve tá sentindo esse cheiro? frango assado de algum lugar aí do Brasil frango assado ou frango frito? tá a recuperação da Vaniela foi muito boa tá sendo boa muito rápida e surpreendeu todo mundo e aí ela tá avançando as etapas ela me ajudou muito ali aquele momento pra mim eu confesso que foi muito é não foi doloroso por devido dor mas doloroso que eu digo assim porque já passei muito tempo né com dor muito tempo eu sofria né e também assim que eu queria sorrir não conseguia direito assim eu tinha vergonha eu confesso às vezes eu chorava quando eu vi alguém rindo e eu queria rir mas não conseguia né às vezes eu ria mas por rir mesmo mas é então foi um tratamento muito maravilhoso né sentiu segurança né foi eu segurou na minha mão isso eu vi que em alguns momentos ela segurava na tua mão então assim é muito bacana em momentos ali eu chorei também chorei muito tem que chora ela viu pessoal também puderam né não é fácil gente olha é falar sobre as campanhas o pessoal tá acompanhando né o nosso parceiro voas fazendo também ali a parte dele e em breve eu estarei fazendo o anúncio sobre o que que a gente vai conseguir fazer eu tenho que verificar o que que a Vanielle quer o que que a Vanielle mais precisa o que que ela pretende e é óbvio que também aconselhar é super importante que a gente consiga também junto a ela somar ali uma um conselho dizer a ela Vanielle se você seguir esse caminho fica mais fácil é melhor se você fizer dessa forma pode ser mais proveitoso ter mais resultado então a gente ainda não consegue definir o que vamos fazer porque a gente ainda tá aqui pela cidade de Tucuruí que é a minha cidade então quando as campanhas elas forem devidamente encerradas que ela tiver disposição integral aí desses valores a gente vai poder verificar o que vai ser realizado eu preciso ter uma conversa com ela uma conversa franca com ela né ali com a tia dela também por consideração pra verificar mas ela já me adiantou a questão da escola a questão de curso se Deus abençoar uma moradia também não é? e os filhinhos perto os filhinhos perto então nesse momento é questão mesmo de ter paciência paciência pra saber executar paciência pra saber o que fazer e paciência pra esperar que tudo aconteça da forma correta às vezes a gente quer tudo rápido mas eu quero dizer pros meus seguidores nesse momento que a pior fase da vida dela já passou agora ela tá colhendo frutos e esses frutos estão amadurecendo pra gente chegar lá no pé e tirar o frutinho pra que ela possa né? fazer um suco tu gosta de suco? não gosto o pessoal entendeu o que eu quis dizer tá bom? é... gente olha nós também estamos aqui pra noticiar sobre o ocorrido de ontem eu volto ali das 16 horas 17 horas tu foi levada a UPA sim certo? eu não tava perto tava muito longe e aí a Vaniele me avisou que tava na UPA que que você sentiu antes de ser conduzida a essa unidade de atendimento? conta pro pessoal na verdade eu desde antes de ontem né eu tava sentindo assim meus pés inchando aí eu acho que uma coisa estranha mas eu não liguei muito né certo os pés inchados sim aí depois fui inchando a mão aí ficou dormente aí eu dormi né quando foi de manhã já de ontem aí eu já amanheci já me sentindo meu corpo todo meio adormecido aí eu fui tomei café tomei banho aí fiquei lá com a com o pessoal da pousada né são muito legais boa gente boa já fizeram amizade um beijo pra vocês dona irmã Fátima e as outras irmãs lá amo vocês aí eu tava lá e ela aí eu disse pra ela meu pé tá móvel que tem inchado aí ela disse tem que ir ver aí tá aí eu fui me deitar aí era uma faixa de umas 2 horas da tarde eu tava dormindo e eu me espantei assim com o meu lado do meu corpo todo adormecido aí eu me levantei no primeiro momento aí eu fiquei sentada esperando pensando que eu poderia ter hidratado por cima né do meu braço da minha perna eu não tava assim tava deitada de peito pra cima aí eu comecei a ficar preocupada né aí quando foi que a minha vista começou a ficar turva aí deu uma pressão na minha cabeça e uma pressão no coração forte sério Vaniana foi aí começou eu queria falar às vezes faltava o ar eu respirava fundo e soltava aí foi que eu liguei pra pra menina aqui pra Lana que inclusive é tá se tornando uma irmã pra mim também né né um beijo Lana pra você e ela foi lá comigo né é me pegar lá pra gente ir pra UPA e ela ficou comigo né dormiu comigo lá quer dizer a gente foi pra UPA eu fui atendida e o atendimento foi bom né foi um pouco demorado mas foi um tempo certo tomei um medicamento tomei um soro aí só que continuou os mesmos os mesmos sintomas ainda só que depois foi melhorando né aí quando a gente saiu de lá você foi lá né comigo e aí ainda levou um ancho lá pra mim lá também teve a solicitação de um exame exame de sangue sim foi só esse exame que foi realizado sim mas é um pouco preocupante né o que que deu conta pro pessoal qual o resultado e que o médico disse o médico pediu solicitou um exame né que eu fizesse quando eu saísse de lá só que como os sintomas não passavam aí solicitou fazer lá no mesmo momento de noite certo aí foi feito o exame e deu que eu tô com anemia muito forte anemia profunda é o resultado do exame dela pro pessoal que tá acompanhando e aí o médico passou uma quantidade de remédios de medicamentos sou acostumado a chamar de jornal jornal uma receita muito grande e aí nós estamos já providenciando a compra desses medicamentos e é muito preocupante né essa dormência de um lado do corpo e a pressão também tava baixa e a Vaniele também ela sofre com pressão baixa constantemente uma menina nova né e a gente vai inclusive investigar ainda mais a gente não vai parar aí nós vamos providenciar os medicamentos e te levar pra que você faça uma consulta ok aproveitar que você tá por aqui pra cuidar de verdade né fazer uma consulta com um clínico geral pra que ele possa nos indicar especialistas porque Vaniele a saúde não é uma brincadeira eu falo assim pras pessoas mas eu não me cuido muito bem também não de vez em quando eu sinto uns negócios estranhos mas é acho que é normal do ser humano né a gente demora muito protela bastante brinca muito com a saúde mas no seu caso você não vai sair daqui antes de ser realizada essa consulta a bateria de exames necessária porque nós queremos te ver muito bem tá certo hoje como você tá se sentindo hoje eu me sinto recuperada hoje eu não tô me sentindo não tá sentindo nada que sentiu ontem é graças a Deus né mas tô muito feliz minha felicidade tá muito grande muito grande assim sabe que é uma coisa assim que eu até falei ontem pra mulher lá da pousada e disse pra ela que é muito gratificante eu poder deitar e levantar assim tipo que que eu vou fazer amanhã o que que eu vou comer o que que eu vou comprar será que eu vou conseguir trabalhar será que eu vou vender alguma coisa o que que eu vou onde eu vou amanhã né aonde as vezes eu já cansei de pensar também as vezes aonde eu vou comer hoje né quando eu tava com meus filhos também eu pensei várias vezes isso então é muito gratificante poder deitar e acordar sem estar com tanta preocupação entendeu eu só fico um pouco preocupada com a minha tia né quando ela adoece e tudo que eu sei como que ela fica a situação dela mas fora isso tá tudo tranquilo né eu tô feliz muito feliz graças a Deus o bom da vaniel é que ela é uma menina muito paciente ela entende o processo ela sabe como é que o trabalho funciona que as coisas não podem acontecer assim em questão de segundos que os processos eles podem demorar mas ao mesmo tempo que ela tem essa paciência também tem uma virtude muito boa que é a confiança no nosso trabalho e eu te agradeço por isso tá certo de verdade tranquilizar mais uma vez a família tá tudo bem com a vaniele a gente vai fazer aqui agora mais cuidados em relação à saúde dela eu quero mandar um beijo todo especial lá pra França pra nossa querida Zélia a Zélia mandou um envelope com valor pra você pra Joely e pra Tia Heloide tá certo mas eu não vou entregar os delas pra você não era nem pra falar era fazer o seu roteiro olha agora vai ficar todo mundo ansioso lá mas eu entrego em mãos tá bom meninas pra vocês a Tia Heloide e a Joely um beijo no coração e pode assar a castanha quando a gente chegar ainda vamos chegar com tudo viu e o açaí e açaí e a galinha caipira e a galinha caipira e tudo que vocês quiserem olha um beijo pra nossa seguidora Zélia a Zélia eu não sei nem como descrever uma mulher dessa é maravilhosa demais tá em todas um beijo pra você esse envelope aqui tem destino Vanieri da castanha agradeça a Zélia por gentileza obrigado Zélia por esse carinho por essa atenção é te agradeço mesmo intensamente é maravilhoso muito gratificante saber que tem pessoas assim que nem você né com o coração pulo sincero né que ama o próximo né então que Deus venha te abençoar grandiosamente que você venha ser muito próspera saúde paz tudo de bom na tua vida tá bom beijo um abraço e obrigado por tudo tamo junto pessoal antes de encerrar esse vídeo uma observação muito importante você que me acompanha já há um bom tempo tá acostumado sempre que a gente pega um caso novo existe uma sequência de realizações que são feitas quase que de forma imediata ou seja a medida que as ajudas vão chegando a gente vai destinando e vai suprindo várias coisas e você percebe ali a realização de tanta coisa acontecendo no caso em específico mas é diferente na situação da Vanielle porque ela não tá em sua cidade de moradia ela está distante então nós temos sim muitas coisas para realizar nós temos sim muita prestação de contas ainda a fazer a gente tem muita coisa para executar porém é necessário entender o motivo pelo qual a gente está agindo com mais leveza um pouco mais devagar mas não se preocupem assim que a gente tiver as respostas o rumo certo a ser tomado assim que a gente tiver na condição de definitivamente executar tudo aquilo que a gente sonha para ela e ela sonha para si eu vou trazer isso tudo aqui para vocês paciência e é isso obrigado por tudo um beijo ai Liseu tem uma coisa para falar também fale sabia que eu tinha um sonho muito grande mas é só vão dizer que é besteira né mas como eu era muito caçada na escola que eu era magrinha encarnava muito em mim ai eu dizia que eu queria engordar ai quando foi esses dias eu fui na farmácia me pesar eu estava pesando 70kg engordou? eu estou percebendo que o teu rostinho está mais cheinho teve gente da pousada que foi embora quando voltou ontem perguntou o que que aconteceu contigo está diferente muito gratificante né eu agradeço agradeço muito mesmo pelo pessoal do canal quero te agradecer mais uma vez aqui por nada eu quero agradecer o pessoal porque assim ó o pessoal faz a ação passa pelas minhas mãos e chega até você então e você faz o vídeo passa pelo povo e o povo é assim o povo está junto com a gente eu amo demais então é muito gratificante e eu estou muito grata mesmo por tudo que tu está fazendo por mim e que Deus venha te abençoar grandiosamente com tudo aquilo que você precisa e te desejo tudo de bom nessa vida amém eu só peço mais uma vez na verdade agradeço as pessoas que acompanham a gente e confio no nosso trabalho e pedir para que você tenha bastante sabedoria paciência e que possa agir né com muita cautela para que as bênçãos que foram enviadas para a sua vida sejam concretizadas com bastante eficiência e que a gente alcance um resultado maravilhoso bate aqui bora almoçar um beijo tchau gente até a próxima até a próxima